Tá gostoso, filha? Então, pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar gravando um pouquinho pra vocês um mini-vlog, a festinha do meu sobrinho. Aí a gente vai estar comemorando os dois aninhos dele hoje. Aí eu vou estar gravando um pouquinho pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem. Aqui eu tenho uma menininha, sabe, gente? Que tá muito sapeca. Gente, ela não para mais. Tá o tempo todo assim, fazendo bagunça. Esse dente dela tá engraçado. Manu, olha só. Gente, essa cara, garota. Aí eu vou estar separando a roupinha que eu vou botar nela. Eu vou estar mostrando tudinho pra vocês, tá bom? Bom, gente, eu separei essa roupinha aqui, ó, pra levar ela. Esse vestidinho aqui. Só que como tá frio, tá um pouquinho frio. Não tá tão frio não, mas tá um pouco frio. Aí eu vou ter que botar esse bodezinho aqui por dentro. Se ficar feio, aí eu tiro e boto um casaquinho por cima do vestido. Aí eu vou ver, vou tentar duas opções. Vou botar o bode por baixo do vestido. Assim, né? Ó. Vou colocar o vestido com o casaquinho aberto por cima. E vou colocar essa sandalinha aqui e esse dornacinho aqui. Daqui a pouco eu volto com ela já arrumadinha pra mostrar como ela ficou. Bom, gente, ó, a Manu já está pronta. Fiz esse penteadozinho nela aqui, ó. Tá meio torto, gente, que a Manu não para quieta. Aí o vestidinho ficou assim. Aí ela vai com esse bodezinho mesmo. E o vestidinho, ó. E aí? Dá um oi, Isabela. Isabela não gosta de aparecer. Essa sandalinha aqui, ó, pra mim. Essa sandalinha. Aí botei essa bermuda aqui. Os tosos não estão meia curta. Não gosto de bermuda curta. E essa blusinha aqui. É só passar uma pranchinha mesmo. E agora partiu pra festinha. Vamos lá. Fecha, já começaram a servir. Já a gente tá servindo as pipoca, ó. Mostrando pra vocês que chegarem. Está aí a Isabela. A Emy também está gravando o vlog no canal dela. A minha sobrinha está bonitona aqui, ó. E aí? A gente tá todo lá. A gente tá fazendo aqui. Ó, olha o que eu tenho para mim, já, puxei. Tá, gente, tá, gente. Tá, gente, tá, gente. Ah, ele... Ah, assim não dá pra ver as crianças. Manu, olha, bota o Manu aqui. Manu não quer ir pra tu lá, puxei. Ei! Ei! Cuidado! Badoo! Maria! Levanta ela! Manu! Calma aí, deixa eu tirar! Não tem como ficar assim não! Mas Gerima, adoramos! Não põe! Olha só! Ei! Letícia! Gente, já cheguei em casa A Manu já estava aqui brincando Com a sacolinha surpresa Essa aqui é a dela, essa aqui é a da Isabela Olha como que ela volta, gente Olha o cabelo Meu Deus, gente, ela estava dormindo Acabou de acordar Chegou acordada lá na festa Aí comeu um pouquinho Aí depois mamou e dormiu Então, pessoal, esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou, deixa seu like Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Manu, manda tchau, filha Dá tchau, filha